Ao engrenar a marcha atrás, a câmara de marcha atrás localizada no portão traseiro oferece uma perspectiva da zona atrás do veículo no ecrã multifunção. O desenho móvel representado azul no ecrã indica a trajetória do veículo em relação à posição do volante. As linhas coloridas no indicador fixo indicam a distância por trás do veículo. Verde para um obstáculo a cerca de 150 cm de distância, amarelo para um obstáculo a cerca de 70 cm de distância e vermelho para um obstáculo a cerca de 30 cm de distância. A câmara de marcha atrás também permite ao condutor identificar objetos em movimento por trás do veículo. Este sistema é ativado a partir do ecrã multifunção. e é possível regular as definições de imagem.